Com o fim das festas de carnaval, chega então a quarta-feira de cinzas, né? Hoje começa a quaresma, que é quando os católicos celebrem, então, por 40 dias, o sofrimento de Jesus Cristo e a Igreja também promove a campanha da fraternidade. Repórter J. Abreu está em Prudente ao vivo, tem as informações pra gente. Como é que está a programação, Jota? Boa tarde. Boa tarde pra você, Marcelo Casagrande. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no SBT Interior. A programação hoje é dia de missa para os católicos. Aqui em Presidente Prudente são 26 paróquias, todas elas têm missa hoje no período noturno. E a Catedral, que é a sede, a Catedral de São Sebastião, tem missa às 7h30 da noite, celebrada pelo Bispo de Ocesano, que é Dom Benedito Gonçalves dos Santos, que está comigo aqui. Dom Benedito, esse momento de quaresma é um momento do católico fazer uma reflexão maior? Boa tarde. Boa tarde. Sem dúvida alguma, sabemos que o tempo da quaresma é um tempo muito rico para cada um rever sua caminhada cristã, para que crie raiz mais profunda em Cristo e em comunhão com Cristo, frutifique no amor, defenda e promova a vida diante da sociedade. Momento de jejum e oração. Ah, sem dúvida alguma. Hoje, então, a igreja tem chamado de exercícios quaresmais, é oração, jejum e, no caso, a caridade. São esses três, esse tripé. Oração, jejum e caridade é o tripé quaresmal. Agora, a CNBB lança hoje também, oficialmente, inclusive, nessa missa às sete e meia da noite, a campanha da fraternidade de 2018, com o tema Fraternidade e Superação da Violência, o lema é Vós Sois Todos Irmãos. O que a CNBB pretende com isso? Bom, primeiramente, é claro, denunciar essa situação que está no Brasil e no mundo, a violência muito presente. Como superar essa violência? Sabemos, é claro, a violência é fruto, no caso, da ausência de Deus, do amor no coração. É para que nós possamos, então, no caso, olhar para a realidade presente, tentá-la, iluminá-la pela palavra divina, pela palavra de Deus. O Paulo, Sr. João Paulo II, nos lembrava que somente a palavra de Deus, somente o Evangelho, é capaz de criar uma cultura de vida, de graça e de paz. Se hoje nós temos uma cultura de tanta morte, tanta violência, que muitos corações estão distantes dessa palavra. Então, é um convite a cada um ser um canal de graça, a levar essa palavra, para que assim, encontrando com Cristo, possa, então, superar toda a violência, toda a morte. Obrigado pelas informações. Então, só repetindo, hoje às sete e meia da noite, a missa na Catedral de São Sebastião, com o lançamento oficial da campanha da fraternidade aqui em Presidente Prudente. Voltamos com você, Casa Grande. Valeu, Jota. Obrigado pelas informações. Uma boa tarde para você.